Música Paulo Henrique Saraiva Câmara tem 42 anos. É formado em Economia e Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco. Paulo Câmara foi aprovado em seu primeiro concurso público aos 20 anos para ser escriturário do Banco do Brasil. Três anos depois, tornou-se Auditor do Tribunal de Contas do Estado. Também trabalhou no Tribunal de Justiça e na Câmara de Vereadores do Recife. Em 2007, aos 35 anos, Paulo Câmara foi nomeado por Eduardo Campos, então Governador de Pernambuco, Secretário de Administração do Estado. Em 2010, assumiu a pasta de turismo e um ano depois, tornou-se Secretário da Fazenda. Seu desempenho em cargos administrativos o aproximou de Eduardo Campos. E em 2013, Paulo Câmara afiliou-se ao PSB para, no ano seguinte, ser escolhido como candidato à sucessão de Eduardo Campos no governo de Pernambuco. Paulo Câmara era desconhecido dos pernambucanos no início da campanha. Tinha apenas 11% das intenções de voto em julho. Após a trágica morte de Eduardo Campos em 13 de agosto e da comoção popular que sobreveio, Paulo Câmara virou a disputa e venceu Armando Monteiro, do PTB, no primeiro turno, com 68% dos votos válidos em outubro de 2014. Legenda Adriana Zanotto